Observatório LD na rua Nesta tarde nublada estamos aqui em Franco da Rocha, no 3º Congresso Estadual da Juventude do PT. E aqui nós temos neste palco uma parte dessa juventude que vai debater aqui questões como combate ao racismo, combate ao genocídio da juventude negra, pobre e periférica, o fechamento das escolas estaduais aplacados pelo governo Alckmin e qual o papel da juventude petista na reconstrução da política brasileira e na construção do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos então começar a apresentação de cada um desses jovens que estão aqui conosco. Oi, boa tarde, Anália de Franco da Rocha, Facebook Anália Cássia. Valdir, militante da juventude do PT da cidade de Jandira, Valdir Júnior, no Facebook. Fernanda da Conceição Felipe, secretária da juventude de Jacareí, Facebook Fernanda Felipe. Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Daniel Vieira, eu sou da juventude do PT de Assis e me procurar no Facebook é só Daniel Vieira. Boa tarde, meu nome é Amanda, tenho 22 anos e eu sou da juventude do PT de Aracatuba. Meu nome no Facebook é Amanda Barros. Boa tarde a todas e a todos, sou Alan Cunha da juventude do PT de São Paulo, capital e no Facebook também como Alan Cunha. Agora nós vamos para o tema propriamente dito, esse nosso congresso estadual, esse terceiro congresso estadual da juventude do PT. Queria que cada um de vocês coloque de maneira bem breve como que a juventude pode enfrentar esses temas como o combate ao racismo, o genocídio da juventude pobre e periférica e qual uma perspectiva de enfrentamento aí ao fechamento das escolas que o governo Alckmin querendo implantar aqui a partir já de 2016. Eu vou comentar um pouco, bem breve, sobre o fechamento das escolas. O PT é um partido que nasceu no movimento social, ele é um partido de base, nasceu no sindicato. Então acho que a juventude, que sem dúvida é a mais afetada pelo fechamento das escolas e uma juventude que não foi ouvida, uma juventude que o governador não quis saber a opinião deles nem de qualquer um envolvido na educação. Militei na juventude, militei no movimento estudantil e hoje eu vejo que é claro que o governo não se preocupa com a juventude. A juventude precisa de espaços, a juventude precisa de locais para que possa se recriar. Hoje a gente precisa de uma educação, a educação não é valorizada. Em São Paulo principalmente, a capital que recebe mais verba, que tem um PIB mais alto do país, fechar escolas. Alckmin, se possível, veja esse programa e olha para a juventude e olha para o estudante. Hoje a gente precisa de escolas, precisa de espaços, não de presídio. Bom, com relação à atitude que o nosso governador teve, dá para ver que ele corre contra a maré e todas as circunstâncias que o governo federal tem feito. Enquanto a Dilma e o Lula querem um país que tenha educação, uma nação que busque o seu estudo, o governador não busca isso. A Dilma e o Lula entram com o Praune, com Ciências Sem Fronteiras, e o governador, em contrapartida, fecha escolas. Eu tenho um testemunho de causa própria, porque eu moro em Assis e eu estudo letras na Unesp, lá da cidade, e às vezes eu ando à noite pela cidade, voltando para casa, e muitas viaturas, tipo, isso acontece comigo quase todos os dias, voltando para casa, vi uma viatura. Eu, em atitude longe de qualquer suspeita, viatura da polícia vai e passa bem devagar por mim para ver se eles conseguem colocar mais um preto na cadeia, porque esse governo, com o fechamento das escolas, deu a prova de que mais vale para eles ver um jovem na cadeia do que na escola. Eu fico analisando a crise que o Jornal Nacional e a Globo adoram noticiar diariamente, e como eles gostam de colocar na tecla que é uma crise econômica, porque a gente vive num país capitalista, mesmo que não esteja na legislação o capitalismo, e ele sempre age com a forma econômica para falar do Estado e do Brasil, mas aqui no Estado de São Paulo a gente vive uma crise há mais de 20 anos, e não é uma crise econômica, mas é uma crise cultural, é uma crise de educação, é uma crise de segurança pública, e o genocídio da juventude negra é visível no Estado, porque é um dos Estados que mais mata o jovem preto e periférico. A PM de São Paulo é uma vergonha na abordagem, no modo de tratar, o preto passou na rua já é automaticamente um índice, então a conclusão com o fechamento das escolas é só de que existe uma crise sim no Brasil, mas ele está concentrado no Estado de São Paulo, e o nome do causador é o Geraldo Alckmin. Então, sobre esse processo de desorganização escolar que está sendo proposto pelo governo do Estado, eu acho que assim, ele é problemático por vários aspectos, e eu posso listar alguns deles. Ele é problemático para o aluno, porque ele quebra o vínculo que o aluno tem com aqueles que são próximos, a gente sabe que, eu sou educador, a gente sabe que o processo educacional ele passa por diversas etapas, e uma dessas etapas é o vínculo que o aluno cria com aqueles que te cercam no ambiente escolar. E esse vínculo vai ser quebrado, porque o jovem vai ser tirado do ambiente que ele já convive. Ele é ruim para os pais, porque, por exemplo, a gente tem uma mãe que tem um filho no ensino fundamental 1 e um filho no fundamental 2, ela vai ter um problema de logística para estar levando essas crianças para escolas diferentes, porque nesse processo de desorganização escolar que o governador propõe, ele quer escolas com apenas um ciclo. Então vai ter escola só com fundo de um, escola só com fundo de dois, isso prejudica todo o processo de organização da família. E ele é ruim para os educadores, para os professores, porque eles vão ter todo o seu esquema de trabalho prejudicado nesse processo. Então assim, a juventude do PT, ela está se somando à luta dos diversos movimentos sociais organizados e principalmente não organizados. A gente está vendo jovens que não são organizados se organizando no espaço escolar e indo para a rua. E a juventude do PT está somando a essa luta contra o fechamento dessas escolas. Encerramos então a nossa participação no terceiro congresso da juventude do PT aqui em Franco da Rocha. Obrigado. Obrigado.